Só salve minha família, antes de começar esse vídeozão, tropinha, me segue lá no Instagram, mano Andilaine, é o Hilton Grau, fechou? Tamo juntão, ó lá, ó, lá eu posto tudo, família, só marcha Epa, aqui, ó Não, 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 não Não, 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 não Só salve minha tropinha E aí, vocês estão correndo atrás de vocês, tropinha? Vamos pra cima, família E aí E aí E aí E aí Você é louco, está te vivo, hein, rapaziada Aí Vamos pra cima, filho Ah, filho, está embaçando tudo aqui, a viseira aqui E aí E aí E aí E aí É isso aí E aí E aí E aí E aí Você é louco, essa é visão, hein Mano Mano, nunca mais E aí Mano, nunca mais eu dei um grauzinho, velho Será que tá bom? Ou dá ruim? Caraca, o bagulho aqui parece que tá solto, mano Mano, não, nunca mais Ah E aí E aí E aí E aí E aí Eu quero começar com o YouTube Meu parceiro Vai pra cima, fiote Só começa, tá ligado Liga pra opinião de ninguém, não Vai tacando macha Que o mundo é seu, fiote As ideia é ir pra cima As ideia é ir pra cima Vida a ti Come on edge Você é louco, muito farolzinho, mano E aí E aí E aí E aí E aí Olha a chuva Vai botar pra casa Vai botar pra casa Vai botar pra casa Tá começando a pingar E a câmera tá 26% Vai botar pra casa Será que pode fazer aquilo? Isso aí não Você pode fazer aquilo O que a gente tá fazendo ali Vai botar pra casa Vai botar pra casa É isso aí minha tropa Fica com Deus Mano, tamo juntão Nunca deixe seu sonho de vocês Vamos pra cima Que o mundo é seu Tá ligado?